Caraca, velho. Assustador, né? Verdade, né, ô Jota? Salve, galera. Boa noite. O que tu tá achando aí do local? Cara, local bem sinistro já, hein? Diferente de noite do que de dia, né? Pois é, de dia a gente veio assim, conheceu, né? A gente não sabe história ainda, né, desse local. Não foi passado pra ti história? Não, a gente não descobriu a história, só que lembra que de dia o K2 acendeu? Sim. Pra gente conseguir um contato ali? Ah, e a cadeira também, velho. Da cadeira, que tu vê aquela cadeira mexer? Foi a cadeira, é verdade. Lembra? É verdade. Agora eu lembrei pra... É que o pessoal, o vídeo vai ter saído ontem aqui no canal, né, hoje, enfim. Mas o pessoal, a gente... Tem alguma coisa escrita ali? Parece, né? Cheguei. Caixa, né? Parece caixa, né? Ah, ali? Isso, é. Parece caixa. Que estranho. Caraca. Vamos dar uma entrada aqui pra ver, a gente acabou de sair do carro ali. Opa! Salve! Opa! Cara, mexeu o porta lá, velho. Cara, naquele quarto! O que que é isso aí, filho? Cara, eu não vou fechar o porto sozinho aí, cara. Como assim? Cara, fechou a porta lá de dentro. Fechou as duas portas, velho. Fechou aquela de lá, essa daqui? Não, mas tem que entrar, pô. Tem que entrar, pô. Cara do céu, velho. Mano. Cara, como é que isso aconteceu, velho? Eu vi essa porta aqui fechando, cara. Você viram essa porta aqui? Tu viu também, Jatinho? O Jota não viu. Ele tava mais pra trás, eu vi. Essa aqui fechou. Essa aqui tá, ó. Essa aqui tá visando desde o início, ó. Pra ficar fora, não entrar nesse quarto. E foi justa a porta que fechou primeiro. Caraca, velho. Fique fora. Fique fora, não entre. Entendeu? É, é. Fique fora, fique fora. Olha lá, velho, olha lá, olha lá, velho. Agora já trampou a gente aqui dentro, cara. Fichou de novo. Não, não, não. Não dá pra ver que a tranca tá pra cá. A tranca tá pra cá. E também que dá pra ser... Para do céu, a gente nem viu se tem alguém aqui, velho. O cara fechou a porta, cara. Não sei isso, cara. Opa. O que é essa? Não vai fechar aqui. Não vai entender. O que é isso, cara? Mano do céu. Tô todo arrepiado, de fim. Cara do céu, se eu faço isso aí, cara? Mano do céu, velho. Tá louco, cara? Ó. Puxando os olhos. Puxando a caderninha, velho. Vai colocando a mão lá. Caraca. Olha isso, cara. Olha isso. Cara. Ei. Olha só. Escuta. Escuta. Tem alguma coisa que tá dentro desse quarto. O que é isso? Não, é o J, pô. Ah, tá. Não, tem... Cara, eu senti um suspiro aqui dentro. Eu vi um suspiro. Cheguei. Pega o K2 aí, J. Então, fica um na porta aí. Coitado desse chão. Tá tudo podre. Isso. Olha só. Tô com certeza que vai sair daqui. Cara, barulho aqui, hein? Que coisa, velho. Pô, olha que o caderno aí, irmão. Estouradaço ali, ó. E até os cinco, velho. E aqui nesse cômodo? E o J, eu tô pra dizer que é na casa inteira. Sério? Não, não. Tô pra dizer que é na casa inteira. Caraca, adianta. Deixa eu me guiar aqui. Olha lá. Olha lá. Olha isso. Olha o que eu não explico, né? Opa. O que é isso? Foi nesse quarto aqui, ó. Tô com a parede aqui, hein? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cara do céu, velho. Tu viu? Olha ali, olha ali. Olha só essa porta, olha só essa porta. Já passa isso, cara. Tá de brincadeira comigo, velho. O que é isso, cara? Tu viu isso, Jifinha? Essa coisa, eu não sei, cara. Será que tem que ver se tá fazendo pra assustar a gente só ou se isso aí tá tentando atacar a gente, papi? E a gente não foi nem no final da casa. Cara, a cadeira, velho. Essa cadeira que movimentou, né, J? Essa aqui que tu viu movimentar de dia, né? Sim, eu dava certinho, velho. Olha só. Tem alguma coisa acompanhando a gente aqui. Eu lembro certinho dessa cadeira. Ofstedes, velho. Caralho. Por quê que eu tô na janela? É fita? Oh. Ah, cara, tá... Ô, olha, o cabo, o cabo, o cabo, o cabo, o cabo. Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha, isso. Olha isso, velho. Olha, cara, o seu. Vem pra casa, velho. Você fica caindo agora. Olha, cara. cara do céu, velho, inacreditável cara, olha ali, olha ali, o que que é isso aqui? vela, vela na parede velho cara do céu, velho, tem mais aqui velho, tem mais um aí, deixa eu ver, é uma vela ali na tumba velho vela vermelha, olha a tua preta ali ó cara, vela, deixa eu ver, deixa eu ver, já tem um aqui também ó aqui ó, onde? aqui ó, aqui ó, aquela ali tá mais queimada é verdade, eu fiz aqui, tá derretida já, ó, todas elas, cara, alguém fez algum ritual aqui, velho alguém fez ritual aqui, rapaziada teve, 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 desse tempo que a gente veio pra cá, e a gente teve aqui, e hoje teve ritual o que foi, velho? a gente veio pro meio do ritual, velho, a gente tá no meio do negócio aqui não anotei nada aqui no chão, não, mas a gente tá na sua relação aí, né as velas tão aqui, cara, velho, silêncio, silêncio cara, isso é poltergeist, rapaziada, eu tô ficando louco, essa casa, essa casa lembra a lenda do poltergeist, aquela lenda do poltergeist, ó, tu viu aquele fio, o fio entrou pra dentro lá, cara, sensacional, cara, eu gravei, acho que eu gravei, tenho quase certeza que eu gravei, não, lógico que tu gravou, olha isso, olha isso, cara, essa casa não lembra em casa, cara, um pouco a lenda da menina exorcizada também, não tem verdade já, cara, eu sei que essa casa, a gente já viu que ela é, tem coisa ruim aqui, né, Jota tem coisa ruim, velho, e não quer que a gente fique ali, é verdade, cara não é um susto o silêncio o hô liga já, rapaziada, tem alguma coisa que não tá gostando da nossa presença aqui Você quer se comunicar com a gente? Cara do céu O que é isso ali que mexeu no chão? Aonde? Mexeu o negócio do chão ali Cara, parece que passou alguma coisa ali Que mexeu essa folha também Passou alguma coisa ali Cara, passou aquele quarto aqui da direita Passou aqui pro quarto da direita Mexeu até a folha É o quarto da cadeira Você quer se comunicar com a gente? Faça algo aqui se você quer se comunicar com a gente Cara, não deu nem tempo de fazer coisa Ô, ó, velho Tu tirou a câmera bem na hora, velho Não via, não via, não via O que foi que mexeu lá de fim, tu viu? Cuida aí, velho Essa cadeira aqui, ó Passou pra cá Tenho certeza que passou pra cá Incrível, cara Incrível Ó, vamos ali atrás Vamos verificar ali, cara Já vamos fazer esse Spirit Box de uma vez Já vamos começar hoje com o Spirit Box Dá uma olhada aqui Pessoal, seguinte Eu tô mexendo coisa atrás de mim aqui, cara Pessoal, olha só A gente Geralmente faz a abertura do vídeo Já estamos aí com 10 minutos de vídeo Praticamente eu não Não expliquei a história da casa Porque a gente chegou na casa e começou a manifestação, velho Aí é uma casa que a gente não conhece a história Só que a gente encontrou ela aqui na passagem A gente tava procurando lendas E a gente veio aqui de dia E o K2 funcionou Acendeu aqui O Jota veio com aquela cadeira Que eu acabei de mostrar aí pra vocês E ela se movimentou de dia Ou seja Tem algo assombrando essa casa E quando a gente veio aqui de dia Eu não me lembro de ter visto essas velas aqui Pessoal Só se elas estavam aqui A gente não reparou Eu tenho que reparar no vídeo de dia Puxa Ah Tem coisa dentro do armário É aqui, ó Tem coisa dentro do armário ali, ó Ali, ó Aonde? Aí, ó Aqui? Olha aí Abre esse armário aí O do lado Do lado Ai, meu Deus, cara Olha aí, mano Ó, tem uma em cima também Ó, vela preta, cara É, vela Vela preta em cima lá, ó Cara, é verdade, velho Olha ali, Fihinho Olha ali, Jota Mas por que dentro do armário, cara? O que tem? O que é isso, velho? Ó, mas por que? Deixa aí, velho Sei lá, homem Ô, Chãozão Toca nisso aí, então, velho Deixa eu ver se tem mais aqui Aqui, velho Passos aqui Passos, passos, passos Passos? Deixa eu ver Pera, essa coisa já tá andando aqui pra uma casa Se aproxime daqui, a gente vai ligar o equipamento pra conversar com você Quer se comunicar com a gente? Ó, silêncio, silêncio Tá andando aqui, ó Tá andando na nossa frente Ó, tá andando aqui, ó Aqui, ó Tá andando aqui, ó Tá andando aqui, ó Caraca, velho Vixo do céu Incrível, incrível, incrível Que coisa é isso aqui, cara Tá estranho essa casa, velho É verdade, Juvinho Tu vai querer tentar fazer o Speedbox? Vamos tentar o contato, né, Juvinho? Ó Cara, eu tô com pressentimento que isso daí não é coisa boa, não, velho Cara, na verdade, não quer que a gente esteja aqui, né? Não é porque é um local de ritual, cara Eu não lembro, não tinha, cara Se tivesse, a gente teria visto Não tinha, não tinha Também a... Viu vela dentro do armário, eu sei que isso, senhor A gente viu esses armários de dia, cara? Sim, foi, né, velho Cara, deixa eu gravar isso Ah, que isso? Cara, eu tô gravando Cara, tá tentando fechar a gente aqui dentro, velho Tá tentando fechar a gente aqui dentro, cara Olha isso Tá cercado agora, porque é daqui, velho Daqui, daqui, ó Olha, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Jota Olha isso Olha ali, velho Olha, olha aí, velho Ah, meu Deus, cara Oh, meu Deus, cara Meu Deus do céu, velho Cara, o que que é isso, velho? Isso é demônio, Jefinho Isso é demônio, Jota Sim, velho, cara Bora pro Spirit Box, cheguei Vamos ligar isso aí de uma vez, cara Antes que me arrependa Bora lá Vamos preparar aqui A gente tá com o seu Spirit Box aqui ligado Olha só Que isso Seu nome? Meu nome é André E o seu? O meu nome é... Não, não, meu nome Aham Como você se chama? Como você se identifica? Vocês vão perguntar? Entende? Estranho Eu quero saber a sua história Eu queria saber o que você faz aqui nesse local Como é que é? Gostaria de saber o que você faz aqui Você é uma entidade? Não precisa ter mais o que fazer Não pode entrar aqui nesse local? É proibido? Deixa eu chamar eles Deixa eu chamar eles Que estranho Escutou, né? Caramba Olha só, cara Cara, meu céu, velho Que estranho Falei pra ti Sai Sai, viu? Caramba, velho Meu Deus do céu, Jeffinho Cara, eu nunca conheci o Spirit Box, velho Verdade, tá agressivo, Jeffinho? Já teve, sim Já teve, sim Já tomou o Spirit Box Você é bem alto Você é bem alto Você é bem alto O que você quer dizer com isso? Muitas histórias que tem por aí Eu ouvi umas histórias que... Caramba Acabou Cara do céu, velho Que susto, homem Cara, ele tá muito irritado Por isso que você tava se manifestando aqui pra gente Você tava querendo retirar a gente do local? Sim Você tá sozinho aqui dentro? Caralho, eu tô todo arrepiado Caralho, eu tô quase entendendo o que ele tá falando, velho Mas é que tá... Você é maligno? Você é maligno? Sim Você é maligno? Você é maligno? Quer perguntar alguma coisa, Jota? Nem fazer pergunta Seu nome? Meu nome é André Cuidado Eu tô com o Jota Quando o Spirit Box tá assim Com essa dificuldade toda de entender Eu também prefiro não perguntar, cara Porque eu não consigo ver até por onde tá ainda a conversa, entendeu? O teor da conversa Ele tá gritando Ele tá irritado com a gente, velho Isso Eu acho que ele percebeu o que eu quis dizer, tá ligado? Olha isso, velho Não, eu tô falando Porque a gente não sabe pra que mundo tá indo a conversa, velho Não tem gente que perguntar Eu fico meio ansioso também de perguntar Verdade Estranho, velho Parece que eu vi alguma coisa aqui nesse corredor, cara Não sei o que, de qualquer maneira De qualquer maneira, é De qualquer maneira Estranho, velho Como assim? Vocês ouviram o barulho ali? Você ouviu, né? Você ouviu Boteu alguma coisa ali fora? Quer dar uma olhada aí? Boteu alguma coisa ali fora? Tá me espiado ali, já vi Eu não convido pra vir na minha casa Ele falou Eu não sou que ela me afrontou Ele falou Aqui, cara O que é isso? Olha aqui, velho Acendeu as outras aqui, cara Acendeu na nossa frente, velho Tu deve ter filmado Eu não sei Tira a luz Deve ter filmado, porra Vinha as acendendo Vinha as acendendo Jota, acendeu tudo de uma vez só, tu viu? Cara, ele não viu isso? Acendeu tudo de uma pessoa, Jota Acendeu tudo de uma vez só, velho Cara, apaga a luz, cara Tem que tirar a luz Desliga o espirito Desliga o espirito Cara, acendeu tudo Acendeu tudo Tudo de uma pessoa, velho A gente tá no meio de um ritual Não é possível Cara, isso aqui vai dar ruim, rapaziada A gente vai ter que fazer uma oração Pra depois sair daqui, velho Vamos sair daqui Vamos, vamos, vamos Escuta isso aqui, silêncio Que isso, cara Mas por que tu mandou apagar E vamos sair daqui, velho Porque ele é melhor sem luz, cara Vamos sair daqui, velho Vem, 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 vem Acende, acende Vamos sair daqui, velho Tá maluco, velho Rapaziada, cara Ô, cara Primeira vez que eu vejo isso acontecer assim, cara Cara, acendeu tudo na nossa frente, velho Olha lá, tá aceso lá dentro ainda, cara Acendeu na nossa frente, mano Cara, foi assim, ó, pá Acendeu na nossa frente, velho Verdade, cara Jota, meu Deus, eu não tô louco Tu viu, né Cara, acendeu na nossa frente Sim, eu vi, eu vi Cara, acendeu na nossa frente, nada Acendeu, pá, bum Simplesmente, pá Tá ligado Pegou na nossa frente, velho Cara, loucura, velho Tu deve ter filmado Acredito que eu devo ter filmado mesmo Não deve ter filmado, pô Cara, sensacional, cara Eu vou fazer o seguinte Vou investigar mais esse local Vocês viram que tem coisa pesada aí dentro Pô, tá maluco, velho Se a gente voltar aqui Eu nunca vi isso A gente vai gravar bastante manifestação, rapaziada Sim, velho Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui A gente vai voltar essa semana aqui ainda Fazer mais vídeos Cara, então se inscreve no canal Ative as notificações Se inscreve no canal da rapaziada Também que tá na descrição Cara, tá dando barulho dentro da casa ainda, velho Né? Sim, o barulho lá dentro Aguarda a continuação aí Cara, tá dando barulho dentro da casa mesmo Olha lá, a luz tá piscando lá ainda Olha a luz lá dentro, tá piscando, ó Olha isso Bora, bora, bora Bora